Gente, começando mais um vídeo de Bloodstained Need, Ritual da Noite apresentado por minha Lascunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom, antes de mais nada, eu voltei pra cá em vez de continuar daqui Eu voltei pra cá pra começar daqui porque é uma área que a gente já explorou Entendeu? Como a gente já explorou, então, já exploramos É hora de enfrentar o chefão final Vamos lá Chefão final não, o chefão normal do jogo ainda Vamos pra cá Vamos por aqui Vamos subir É hora de enfrentar o jogo ainda É hora de enfrentar o jogo ainda É hora de enfrentar o jogo ainda O que é isso? Estou só fazendo um check-up mesmo, cara Aqui eu não tenho uma chave ainda Vou pegar ela depois Gente, estou olhando aqui no mapa Aqui, está aqui na mão do computador Eu já completei basicamente Tudo que tinha que ser completado Olha só O que é muito importante aqui Blue Gang Vamos ver se ela é boa Cadê a Blue Gang? Cadê? Ah, está aqui Erro e Não que dá Mas algum item especial Tem Vamos lá E aqui embaixo Já abri, já Agora eu vou voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vestos 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 Elas Eu acho bem Ah! Ah tá aqui quebrado Acho que só tem mais um item importante Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos começar por cima de novo aqui Vamos na volta, vamos na volta Ah não tem que subir Ah não vou aqui por baixo Falta duas áreas que eu quero ver Se eu completei Aqui Vamos lá 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 Poxa, segundo mapa que eu tenho aqui no meu computador, aqui tem um item, bravo. Pode ser que seja do outro lado, vamos lá. Ah, está aqui do outro lado, já pegamos, é, já pegamos tudo, só temos uma área para confirmar agora. Pois é, eu não fude concluir até aqui, cara. Valeu a pena ver na, ver naquele pau verde que tinha, que eu tinha pego. Vocês vão naquele pau verde ali, vamos salvar, equipar aqui a, equipar aqui a Zengatsu. Nossa, boa graça! Nossa, boa graça! Nossa, boa graça! Nossa, boa graça! Vamos lá, jogar, sentidos de passagem e joga. Pronto, é agora, mamãe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que te levou tanto tempo? Agora que você tem o poder de tantos cerdos... Eu... Eu sou um bom prazo de sua vontade, você fez o mesmo... Por favor! Você acha que eu vou ter esse poder inútil? Eu tenho. Eu conheço isso desde a nossa reunião no Galion. Mas havia um momento quando eu vi um flicor do verdadeiro Jibal, dentro da toda essa ameaça. Ful! Eu tenho suficiente! Se você quiser me impedir, você terá... Como quiser. É hora de liberar você com isso de uma vez e por todas. A próxima vez, obedece. Poxa, não está tão fácil de fudisíla, amor. Poxa, não está muito, cara. Ideias que eu conto. Que droga... A CIDADE NO BRASIL DIGIDÂ DOGOS Oh, Luz ficou vermelha! Acertar nunca zangueira Pega na caceta! Olha quem apareceu! Não é problema Miriam... Eu... Eu te esqueci Eu sabia que você estava lá... Eu sabia que você estava lá... Eu sabia que... Você mantinou suas promessas... Obrigada O que está acontecendo? Não, a corrupção não deveria passar tão rápido É... É melhor dessa maneira O mundo pode me sair... Eu sei... Eu sei... Eu sei que eu vou destruir... Mas você vai viver, Jibo Eu estou feliz... É bom ver você rirando Jibo... Jibo! Eu não deveria ter chegado para isso, meu amigo Eu sou, se você é Sim... Eu tenho uma nova promessa para manter Se você planejar destruir o castelo... Você não poderá fazer isso sem o Libra Logaev Então eu preciso de Alfred... Grimory também vai ser depois dele... Tracando Grimory pode ser mais rápido... A Mundo... Você quer dizer... Eu vou tentar... A Mundo... Eu vou salvar aqui... Não... É salvar que eu quero... Não... É salvar que eu quero... É... 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 Eu vou equipar uma arma mais forte... Se bem que 141 para 130, a diferença é pouca, né... Eu vou ficar com a Zangatsune mesmo... Acho que é assim que é não Deixa eu ver se está gravando o jogo aqui, brother Pelo amor de Deus Aconteceu, já aconteceu Aconteceu de eu estar aqui olhando para a TV, olhando para a câmera enquanto TV está gravando Tem um jogo aqui que eu vou rejogar só para tirar esse problema aí É lá na frente, tem muito jogo para jogar Vamos agora Vamos agora para o jardim Vamos pegar um caramba aqui Aproveitar e ver se tem uma chave daqui Não tem uma chave Deve ter espalhado alguma parte aqui, mas não se preocupe se você estiver me seguindo você vai pegar Essa é a sensação de entrar nessa parte para jogar Invert! Invert! A esperança da lua A esperança da lua Acerta da lua Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não está inscrito, sigam-me no Twitter e até o próximo vídeo.